Fundos imobiliários são os melhores investimentos para se ter renda mensal sem correr muitos riscos. E eu falo isso porque com investimento muito baixo, a partir de R$10, você consegue comprar cotas de fundos imobiliários que são gigantes. E dessa forma você passa a receber aluguel mensalmente sem precisar comprar um imóvel. Quando eu falo sem precisar comprar um imóvel, é porque você sabe, né? Comprar um terreno, construir uma casa, um apartamento não é barato. E a conta que a maioria das pessoas não faz é sobre quanto tempo vai levar para você começar a ter lucro sobre aquele investimento que você fez. Um exemplo simples, se você vai lá, compra um terreno, começa a construir a sua casa, em quanto tempo você vai conseguir ter lucro depois que você já construiu aquele imóvel, achou um inquilino e começou a receber aluguel mensalmente? Eu já adianto que eu não estou falando aqui que ter um imóvel é ruim, tá? Porque comprar um imóvel também é um patrimônio, então eu não sou aquela pessoa que ou fundos imobiliários ou imóvel. Mas, na minha opinião, pensando em investimento e receber aluguel mensalmente, os fundos imobiliários são excelentes opções. E nesse vídeo eu trouxe aqui para vocês 10 fundos imobiliários baratos que pagam bons dividendos para você usar aí nos seus estudos. Lembrando que isso aqui não é nenhuma indicação, tá? Antes de você fazer qualquer investimento, estude, faça sua análise e siga uma estratégia. Eu já quero alertar a você que para os fundos que eu vou listar aqui nesse vídeo, para eles entrarem nessa lista, eles passaram dentro do meu checklist, que eu chamo de checklist milionário, que é a forma como eu analiso os fundos juntos com os meus alunos. E usando esse checklist, eu consigo avaliar se o fundo vale ou não vale a pena. Eu vou mostrar um pouquinho dessa análise aqui para vocês. Bom, basicamente, o meu checklist, ele se resume em alguns indicadores. P sobre VP, igual ou menor do que 1. Liquidez diária, acima de 100 mil reais. Dividend yield, acima de 7. Número de cotistas aí, pelo menos mais de 20 mil cotistas. Se for um fundo de tijolo, ter uma vacância menor do que 10%. E ter aluguéis recorrentes nos últimos 12 meses. Isso aqui não é nem 5% do que eu mostro dentro da minha comunidade, tá? Mas é só para você ter uma breve apresentação do que é o meu checklist e como eu analiso os meus fundos imobiliários. Então, sem relação, vamos começar aqui a nossa lista para a gente ganhar tempo. O primeiro fundo da nossa lista é o fundo Kisu11. Para quem já conhece aí, o Kisu11 é um FOF, ou seja, um fundo de fundos, que o objetivo do fundo é comprar cotas de outros fundos. O Kisu11, basicamente, é composto aí por 98% da sua carteira em cotas de outros fundos e 2% da carteira está focado em renda fixa. Então, o preço do Kisu hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é de R$8,73. Tem um P sobre VP abaixo de R$1,095 e uma liquidez diária acima de R$700 mil. Pagou um yield interessante aí nos últimos 12 meses de 10,29. Tem mais de 100 mil cotistas. Não tem vacância porque não é um fundo de tijolo. E o último aluguel do Kisu11 foi de R$0,07 por cota. Se você tiver esse e outros fundos na sua carteira que nós vamos listar aqui, já deixa para mim nos comentários e deixa também a sua opinião. Sem relação, o segundo fundo da nossa lista é o fundo CPTS11. O fundo aí passou por um desdobramento recentemente que deixou muita gente de cabelo em pé. Porque se você abrir ali no Google CPTS11 e ver o gráfico, você vai perceber que o fundo saiu de R$80 para R$8. Mas, basicamente, o que aconteceu foi um desdobramento. Quem tinha uma cota no valor de R$80, agora tem 10 cotas no valor de R$8. Então, não precisa ficar preocupado. Basicamente, esse fundo é um fundo que ele empresta dinheiro, mas também compra cotas de outros fundos. Onde a alocação ali da carteira do CPTS11, 70,9% está focada em CRIs. 28,2% focada em outros fundos, ou seja, cotas de outros fundos. E 0,9% em caixa. Como vocês podem ver aqui, uma cota do CPTS11 hoje custa em média R$8,62. Tem um P sobre VP de R$0,96. Mais de R$11 milhões de liquidez, ou seja, é muito fácil você comprar e vender as cotas desse fundo. Pagou um yield de R$10,79 nos últimos 12 meses. Tem mais de 200 mil cotistas. E o último aluguel foi de R$0,08 por cota. Agora, em terceiro lugar da nossa lista, um fiagro. Vigia11 também é um fiagro muito conhecido por muita gente. Já fiz alguns vídeos aqui analisando alguns fiagros. E o Vigia11 estava nessa lista. E aqui, para você que não conhece muito os fiagros, basicamente é um fundo de papel, que ao invés de emprestar dinheiro para o setor imobiliário, empresta dinheiro para o setor do agronegócio. Como vocês podem ver aí, o fundo basicamente empresta dinheiro para distribuidoras, cooperativas, indústrias. E o seu principal indicador ali é o CDI. Uma cota do Vigia11 hoje custa em média R$9,39. Tem um P sobre VP de R$0,98. O que está ficando interessante, na minha opinião. Eu que ainda não investi em nenhum fiagro, porque, na minha opinião, estava super valorizado. Porque é um segmento novo, o agronegócio é responsável por quase 30% do nosso PIB. Então, chamou a atenção de muita gente. Como vocês podem ver aí, mesmo sendo um fundo novo, tem uma liquidez diária acima de R$5 milhões. Mas o que é atrativo nos fiagros são os dividendos que eles já pagaram. Lembrando que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Mas o Vigia11 pagou aí 18,08% de yield nos últimos 12 meses. Já tem mais de 100 mil cotistas e pagou R$0,13 por cota. Continuando aqui a nossa lista, um fundo que eu também venho comentando aqui com muita gente. É um fundo que, às vezes, fica um pouco esquecido ali, por não estar tão presente aí na boca da maioria das pessoas. O fundo Vigia11 é um fundo de renda urbana. Renda urbana significa que ele é um fundo de tijolo, mas que os imóveis desse fundo aqui, eles estão hospedando faculdades, varejo de rua e também laboratórios. Como vocês podem ver aqui, 83% do fundo é voltado para a área de educação, ou seja, as faculdades, 9% para o varejo e 8% para a área da saúde. Uma cota desse fundo hoje custa, em média, R$8,09. Tem um PVP de 0,89, ou seja, está sendo negociado com um bom desconto. A liquidez é acima de R$300 mil, pagou R$10,73 de yield nos últimos 12 meses. Tem uma quantidade menor de cotistas aí, em relação aos que a gente está falando aqui anteriormente, mais de 40 mil cotistas e pagou R$0,07 por cota. É bom alertar vocês também, tá, que esse fundo aqui, ele tem um imóvel dele que está destinado às lojas americanas. Então, por mais que é um fundo interessante, está pagando um yield interessante por ser um fundo de tijolo, é bom a gente analisar o fundo e ter alguns pontos de atenção ali. Eu já trouxe esse fundo aqui em outros vídeos. Quinto fundo da nossa lista, o fundo que vocês sempre me pedem aqui nos comentários, nas lives e também lá no Instagram, o fundo BTC11. Esse fundo aqui é um fundo de papel, basicamente 62% do fundo são empréstimos atrelados ao IPCA e 34% ao CDI e 4% ao IGP. É um fundo que não diferencia ali muito de outros fundos, tá? É um fundo de papel e empresta dinheiro para o setor imobiliário. Hoje, uma cota dele custa em média R$9,89, tem um P sobre o IP de R$0,95, liquidez acima de R$2 milhões, mas pagou um yield interessante aí de R$12,70 nos últimos 12 meses. Tem quase 100 mil cotistas e pagou R$0,10 por cota. Se você investe nesse fundo, deixa para mim aqui nos comentários o que te levou a investir nesse fundo. Eu sei que muita gente está procurando esses fundos base 10 aqui para substituir a MXRF11, que está ficando caro, mas eu vejo que muitas pessoas comentam sobre esse fundo. Então, se você tem aí a sua estratégia, se ele está dentro da sua carteira, deixa para mim nos comentários aí para eu conhecer o seu argumento. Outro fundo da nossa carteira aqui também, um FOF, o XPSF11. FOF, lembra disso? É um fundo que compra cotas de outros fundos, tá? Esse fundo que ele é gerido pela XP, como vocês podem ver aí, ele compra cotas de vários fundos, que são fundos populares aí, que até eu, Lucas, tenho em carteira. O fundo também tem uma base ali de CRIs, com uma taxa média de CDI mais 3, que é considerado aí um fundo um pouco mais conservador. Uma cota dele gira em torno de R$8,33, um P sobre o IP de R$0,95, liquidez diária média aí acima de R$500 mil, mas também pagou um yield interessante de 11%. Tem pouco mais de R$45 mil cotistas e pagou R$0,08 por cota. Esse também é um fundo que a gente chama de um fundo mais seguro, porque além de ele ser um fundo que empresta dinheiro a uma taxa de juros menor, a gente viu aí CDI mais 3, mais ou menos a média, ele também é um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, se você está buscando segurança, esses FOFs podem ser boas alternativas para você começar a sua carteira. Sétimo fundo da nossa lista, outro fundo aqui bem conhecido, o fundo VGI R11. Fundo também é um fundo de papel, onde a distribuição do fundo fica ali 98% atrelado ao CDI, 1.4% em IPCA, e a maior exposição dos empréstimos desse fundo estão ligados aí ao segmento imobiliário, residencial, shoppings, hospitais e escritórios. Uma cota desse fundo, que é um fundo que muita gente tem usado ali como alternativa para não ficar aportando só no MXRF11, custa em média R$9,80. O P sobre VP está sendo negociado pelo seu preço justo, ou seja, igual a 1. Tem uma liquidez diária boa aí, acima de R$4 milhões. Pagou um yield muito interessante de R$15,41. Lembrando que rentabilidade passada não é rentabilidade futura, o fundo tende a diminuir aí os seus rendimentos com a Selic caindo, mas tem mais de 200 mil cotistas e pagou aí R$0,13 por cota. Se você tem esse fundo aí na sua carteira, também deixa para mim nos comentários. Continuando nossa lista aqui, um fundo de logística. A gente falou aqui de FOFs, fiagros, fundos de papel, fundo de tijolo. Esse fundo aqui que é um fundo de logística, que eu sei que você que acompanha aqui o canal gosta, é um fundo recente, mas é um fundo que pode ser um fundo interessante aí para você analisar. O GAUG11 é um fundo que possui 5 imóveis distribuídos aí entre Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E o fundo ainda é um fundo pequeno comparado a outros fundos aí do mesmo segmento, como HGLG11, KNRC11, vários fundos aí que eu sempre comento com vocês. Hoje, esse fundo, ele é um fundo que tem 5 imóveis e tem 3 inquilinos que ocupam aí os seus galpões. E os inquilinos são a Air Liquide, BRF e a Souza Cruz. Hoje, uma cota dele está custando aí R$9,31. Tem um P sobre VP um pouquinho acima de 1, 1,01, uma liquidez de mais de 1 milhão por dia, pagou R$10,72, que é um yield interessante para um fundo de logística, tá? Tem mais de 70 mil cotistas e o interessante é que não tem vacância. Por mais que ele tenha poucos imóveis e também não tenha muitos inquilinos, ele também não tem nenhuma vacância, o que é um ponto positivo para um fundo de tijolo, principalmente um fundo de logística, e pagou aí R$0,08 de aluguel no seu último rendimento. E para a gente finalizar nossa lista aqui, eu deixei dois fundos que são os queridinhos aí de vocês. Eu estou até para fazer um vídeo analisando especificadamente aí o fundo VGHF11 e MXF11, ambos dois fundos de papel. Fundos que têm sua base aí, base 10, o VGHF11 custa em média R$9,74. O MXF11 geralmente se mantém em 10, mas é um fundo super valorizado, está custando aí um pouco mais de R$11, ambos com P sobre VP acima de 1, o que dentro do meu checklist já não entra como um fundo, como alternativa bacana, ou seja, um fundo de desconto, mas coloquei aqui na lista porque é um fundo base 10. Liquidez diária de ambos os fundos, VGHF11 mais de R$2 milhões, e MXF11, o maior fundo de papel aí da nossa bolsa, mais de R$12 milhões, um fundo muito fácil de você comprar e vender as suas cotas. Ambos pagaram um yield interessante aí, VGHF11 de R$13,3, MXF11 de R$12,03, onde o VGHF11 tem mais de R$200 mil cotistas, e o MXF11, cara, quase R$1 milhão de cotistas aí, R$953.484, para ser mais exato, VGHF11 pagou R$12 centavos por cota, MXF11 pagou R$11 centavos por cota. Com certeza você deve estar se perguntando também, quanto ficaria para você montar uma carteirinha se você comprasse cada um desses fundos, tá? E hoje, se você comprasse uma cota de cada um desses fundos, você ia ter um investimento aí próximo a R$93, e se baseando nos dividendos que esses fundos pagaram no seu último aluguel, você receberia algo próximo aí a R$0,97 centavos. Nesse momento, vão ter as pessoas que vão olhar e vão ficar pensando, cara, eu não vou investir R$100, isso aí não vale nada, eu vou gastar esse dinheiro, porque não vale a pena eu investir meu dinheiro para ganhar tão pouco. E tem as pessoas que vão achar isso extremamente interessante, vão buscar estudar mais sobre fundos imobiliários, porque entenderam que, mesmo sendo pouco dinheiro, é uma forma de você começar a rentabilizar aquele dinheiro que você tem, ao invés de você só ficar trabalhando pelo dinheiro. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo. Você tem algum desses fundos que eu listei aqui para você? Se acha algum desses fundos interessantes, comenta aqui embaixo, e se você quer um próximo vídeo, onde eu analiso algum desses fundos específicos, também comenta aqui. Para você continuar aprendendo sobre fundos imobiliários, assiste esse vídeo aqui do Card, e te aguardo até o próximo vídeo, e tamo junto. Valeu!